Com a formação da Câmara de Vereadores no Espaço Integrado de Artes da Unisul e os convidados especiais dos seus lugares, o Coral da Cidade abriu os trabalhos. A Sessão Solene teve a data de realização modificada por um projeto de lei. A Sessão Solene seria no final do ano e passamos agora para comemorar no dia da cidade. Então, no reconhecimento de cada vereador, de autoridades, de pessoas que já fizeram um bem para o nosso município, estão recebendo hoje o título de Honra ao Mérito. E aqueles que vieram de fora e que formaram suas famílias aqui, que fizeram suas empresas, que estão representando a nossa cidade lá fora, nós estamos entregando o título de cidadão tubaronense, no qual nos orgulha bastante. A noite é de homenagem a pessoas que têm um trabalho de destaque na cidade, que desenvolvem ações e merecem o reconhecimento da população. Como o Manuel, que é o primeiro ex-aluno da APAIA a cursar uma graduação em Tubarão. Ele recebeu a homenagem de Honra ao Mérito. É um momento importante, muito importante. Acabei de se formar agora, publiquei um artigo, o TCC, que está em Buenos Aires, na Argentina, publicado. E hoje estou aqui recebendo essa homenagem. Outras pessoas não são tubaronenses de nascença, mas é como se a cidade fosse sua terra de coração pelas boas ações que desenvolveram por aqui. Caso do hoje desembargador de justiça do estado de Santa Catarina, que é natural de Laguna, mas o coração pulsa forte por Tubarão. É uma emoção profunda, porque na verdade ela consolida as raízes que a gente já tem penetradas na terra de Tubarão, na bela cidade de Tubarão. A sessão solene homenageou ao todo 16 pessoas que representam a cara do povo tubaronense, coroando as atividades de aniversário do município. Aplausos